Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Hoje pessoal, vou mostrar para vocês algumas das falhas de fibos que mais me interessaram na sala viva de hoje, né? Durante o acompanhamento que a gente teve com os alunos da comunidade com o Trader Pro, tá? E também, né? Por que que elas foram lucrativas? Quais foram macros? Quais foram macros, né? Ali, onde você poderia colocar o stop, enfim. Vamos ver aí se vocês também tiveram uma leitura semelhante a mim e tudo mais, tá? Então, bora começar. Ok, turma, antes de a gente começar o nosso vídeo, peço sempre para vocês, né? Que não se esqueça de deixar o like. Muito importante você deixar o like para que a gente continue produzindo conteúdos para vocês aqui no nosso canal, tá? Agora, a partir dessa semana, né? A gente começa novos conteúdos aí com vocês. A gente estava muito focado, né? Esses dias para trás com os projetos da comunidade. Agora a gente está mais tranquilo. E agora a gente vai, né? Começar a voltar, na verdade, a postar mais conteúdos aí para vocês. Vamos a alguns detalhes importantes aí que aconteceram na parte da manhã do dia de hoje, tá? O que que seriam as falhas? Falhas nada mais são, né? Do que estruturas que acontecem durante ali os movimentos do gráfico, né? Onde essas estruturas remetem a, digamos que, viradas de tendência, né? Reversões de movimento, a gente tem ali mais ou menos isso acontecendo, tá? Então, todos os momentos onde você no gráfico identifica esses momentos onde o mercado começou a cair ou começou a subir, grande parte das vezes, né? Na maioria dos casos, a gente vê, né? Isso acontecendo, ou seja, acontece uma falha, tá? Então, essa, digamos que é a primeira premissa, né? Na qual a gente tem, né? E que normalmente eu ensino para os alunos é isso. As falhas sempre são isso. Pontos de reversão, né? Ou estruturas de reversão, né? E outra coisa. Sempre quando a gente vai falando sobre as falhas, né? E sobre quebra de FIBO, né? Que, na verdade, para nós isso é a mesma coisa. Normalmente, você vai ver uma estrutura de candles. Não é um, não é dois, não é três. Pode ser quatro. O número de candles realmente não importa tanto para a gente, porque o que vai importar realmente é aquela estrutura sendo formada e o timing daquela operação, tá? Então, vamos aqui, então, identificar com o gráfico aqui na tela as possíveis falhas, né? Os movimentos que aconteceram durante o gráfico para vocês verem comigo, tá? Observem. A gente teve, né, pessoal, no comecinho do dia, esse comportamento do mercado dando essa queda, né? Essa primeira movimentação de queda e aí a FIBO já, aos poucos, a gente vai trabalhando ela, né? Então, meio que o que eu vou mostrar para vocês nessa parte aqui agora é mais ou menos como a gente fez com o pessoal da comunidade, como que a gente fez com os alunos, né? No decorrer do movimento, inclusive a gente fica mais ou menos até aqui com eles. Mais ou menos nesse candle aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, observem que esse primeiro candle do dia é um candle vermelho, né? Ele já é um candle que nos indica possíveis vendas, né? No gráfico, tá? E outra coisa que é muito importante para a gente estar analisando é o fato de onde o mercado vem, tá? Vou colocar minha canetinha aqui para mostrar para vocês. Identifiquem de onde o mercado vem. Identifiquem de onde o mercado vem. Ele vem de uma região muito forte de venda, tá? Este patamar aqui, ó, é um patamar muito forte de venda. Meu pontilhado tá aí. Eu tenho também uma marcação vermelho e eu comentei com os alunos, né? Inclusive, faço parte da previsão do dia. É a gente comentar com eles o que pode acontecer, o que que a gente tem ali para fazer as nossas operações, o que que é mais conveniente da gente estar operando. E a venda foi, né? Digamos que ressaltada no início do dia. E aí, o 2 não testou tanto e já fez o quê? Rompimento. Qual é a probabilidade desse candle 3? O que que esse candle 3 vai fazer? Ele vai continuar a descer, né? Simples assim. Então, 2 fechou. 3, probabilidade de queda. Queda, né? Foi queda. 4 também tinha sua probabilidade de queda. E lembrando que tudo que eu estiver falando aqui para vocês são coisas que eu falei para os alunos na parte da manhã. Então, os alunos já vão identificando aí também as coisas que a gente foi comentando. E você que talvez não participe conosco aí da sala ao vivo, vai pegando mais ou menos, né? As ideias do... do que que foi falado. Aí, dando sequência, né? Com o movimento aí, o movimento do 4 foi que fez a queda, né? Ele foi lá, fez a queda do movimento. E aí, fechou o candle 5, tá? O candle 5, pessoal, muita gente às vezes confunde, tá? Às vezes confunde esse movimento aqui, ó. Às vezes já identificando isso aqui como uma possível reversão. E o 5, ele não é reversão, tá? O 5 ainda não é reversão. O 5, ele é pullback. Aqui a gente ainda tem um pullback. Inclusive, eu poderia colocar essa fibra mais ou menos aqui, ó. Eu posso colocar mais ou menos aqui, assim, ó. Tá? E aí, você percebe, né, que o próprio gráfico mostra pra vocês que ele está numa região de 50%, tá vendo? Ele se encontra numa região de 50%. E aí, qual que é a probabilidade desse movimento em si? A probabilidade dele é queda, tá? E aí, que entra um detalhe importante. Um detalhe importante. O candle 6, ele é um candle que normalmente, né? Normalmente, a gente tem uma probabilidade de queda nele, tá? Então, esse candle 6 aqui, a gente tem uma probabilidade de queda. E quando ele não cai, eu já virei a chavinha dos alunos durante ali, né, a sala, né? Porque ali a gente já estava com o movimento dizendo pra gente que poderia subir, tá? Alguns alunos, com o teste e fraquejada do set, já conseguiram fazer uma compra, tá? Com alvo curto. Esse alvo aqui mesmo, ó, tá? Eu comentei pra eles, inclusive, esse alvo, ele é no gráfico do minuto. Quando o set fechou, né, é... Ainda, ainda, tá? Poderia ser compra no 8, tá? Só que qual que é o detalhe que, tipo assim, ficou ruim e que era importante você analisar aqui, pessoal? Era o fato de você ter tido um micro rompimento, tá? Isso não é tão bom. Esse rompimento, ele não é bom, mas, tipo assim, ele não faz com que o 8 talvez caia, entendeu? Por que que eu falo isso? Porque, normalmente, quando ele trava aqui o 7, você tem o lado vendedor que vai olhar o rompimento, tá? Mas vocês também tem o lado comprador de últimos gatilhos de pernada que dão... Então, esses últimos gatilhos de pernada que dão compra, o que que acontece? Eles vão, né, ainda fortalecem esse detalhe do pivô de alta e aí a pessoa que, normalmente, comprou no 7, bateu o parcial, segurou e, normalmente, essa proteção, eu sempre recomendo pro pessoal que esteja um pouco abaixo do fundo, conseguiu pegar o restante do movimento de compra. Quem comprou no 8, faz a parcial curta também e segura abaixo aqui também pra levar o movimento. O 8 fechou, fazendo a negação do rompimento, então, a probabilidade, ainda assim, era de buscar o topo do movimento, tá? 10 fez o pullback de continuidade, então, o 11 ou no 12 você poderia estar fazendo a sua operação de compra, foi o que a gente comentou com eles, né, probabilidade sempre romper o topo. Depois, o 14, a mesma coisa, pullback de alta, compra no 15, né, não é, o 15 ele não é falha, tá? O 16 ainda tem probabilidade de alta. 16 que andam de continuidade, tá? 17, 18, pullback de novo. E aqui, o interessante do 18 é que você tem um pullback bem bonito e bem grande de contínuidade nos gráficos intermediários, então, ajuda muito. Também o 30, né, ajudou bastante. Depois, a gente teve o 19, então, fazendo mais uma puxada e lembrando, tá, turma, todos esses pullbacks que aconteceram ao longo do caminho aqui, ó, todos são de acréscimo de contrato ou você diminui sua mão pra você tá podendo operar, tá? Depois, a gente teve o movimento do 21, novamente, mais um pullback que compra no 22 e 23, tá? A gente tinha até comentado na hora aqui que o 23 poderia ser uma falha pro 23 descer, só que qual que é o problema? O problema é que o 23, ele já, o 22, ele já falha dentro do próprio movimento. É como se você tivesse isso aqui, ó. Então, aqui, ó, é uma falha, assim como eu tinha comentado com vocês no início do vídeo, né, que a gente ia comentar sobre as falhas, ali foi uma, aqui foi a outra, né, que foi, na minha opinião, a melhor, né, a melhor que a gente pôde falar com os alunos na compra, porque a partir dela o movimento subiu bem, né, então essa foi a primeira falha, aqui foi a segunda falha, porque o restante foi só pullback, tá? Aqui foi só pullback, então aqui não teve falha, foi só pullback, tá? E aí, foi lá pra cima, né, fez mais um outro pullback aqui de compra no 26 ou 27 e aqui de novo mais uma, aqui sim, uma falha de fibra, tá? Aí normal, você poder entrar no 29 vendido, tá? Aqui de novo mais uma falha, por quê? Porque o 30 não subiu o 31 queda, tá? E aqui já não é mais falha, né, aqui já é pullback. Então, se você basicamente não pegou venda nesses falhas que aconteceram aqui, você poderia ter pego o pullback, que foi mais fácil, né, que foi no 33. Aqui no 33, acho que dificilmente ninguém vendeu, né? Aqui foi facinho, com o rompimento, você poderia vender no 33 ou no 34. O 34 é um quendo que não subiu, né, então 35 também queda absoluta, tá? Aqui o que aconteceu? A gente veio, fez um 50% um pouco maior, né, fez um 50% um pouco maior, retestou o ponto negado aqui atrás, probabilidade de ir de venda, e aí, travamos numa lateralidade, a gente perdeu muito sentido aí nesse pedaço, né? Mas, uma vendida é boa aqui, aqui também é uma falha, mas eu já não tava aqui com os alunos, né? Pra mim, o que foi interessante realmente foi esse pedaço e a falha que a gente teve pra pegar esse restante do movimento aí, beleza? Bom, turma, então, análise extremamente rápida aí pra ajudar vocês na leitura de contexto do dia de hoje, beleza? Se tiverem gostado, deixa o like, se inscreve no canal também aí nos comentários, deixa se você pegou, né, deixa aí o seu comentário se você pegou alguma das operações, conseguiu gain, conseguiu loss, enfim, digita nos comentários aí que eu quero ler, tá bom? Um grande abraço pra vocês, muito em breve mais vídeos aí pra vocês, tchau, tchau! E aí